Bom meninas, então boa noite, beijinho na mamãe Mãe, a gente não tá com sono Não? Mas agora a hora de criança ir dormir A gente quer uma historinha do livro da vovó Só assim a gente vai conseguir dormir A historinha do livro da vovó? Sim! Tá bom, vocês me convenceram Então uma bem rapidinho, prometem? Sim! Bem rapidinho, só umazinha, tá bom? A gente já não tá com sono Tá, então eu vou lá pegar o livro Fica aqui, juntas Vou lá, já volto E a historinha de hoje é... O Velho do Saco E a historinha de hoje é... O Velho do Saco Preto Ai meu Deus, é assustadora? É uma lenda É uma lenda? Estão preparadas? Sim! Vou deixar meus óculos E vamos para a história Conta a lenda Que ele tinha um enorme saco nas costas Nossa, você vai... Deve ser de tanto carregar esse saco Carregar peso, né? Mas o que que tinha nele no saco? Contavam que o velho do saco pegava crianças mal criadas e que faziam travessuras Mas eu nem preciso ter medo Eu não sou mal criada Crianças que desrespeitavam os pais Eu não faço isso E bagunçavam nas escolas Colocava dentro do saco e levava para a casa dele Má, eu nem tenho medo dessa história porque eu não sou bagunceira E você é bagunceira? Você gosta de ir para a escola? Hã? Não Sim Sim? Com essa história, as crianças passavam a se comportar em suas casas, escolas e com respeito diante dos mais velhos Era o efeito velho do saco E agora vocês precisam dormir Boa noite Ai, essa história é meio assustadora assim Mas eu não sou bagunceira, né? Não Ai, que bom, então esse velho aí assustador Bom, mamãe tá lá no quarto Boa noite e até amanhã Tá, tchau 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 Você ouviu esse barulho, Nina? Sim Ai, tá vindo de lá Vamos ver o que é Vai, tá, tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus É o velho do saco O velho do saco preto Ai, ele tá entrando aqui em casa, tá entrando A gente se conversando A gente se conversando Aaaaaah Que 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 tá ali é essa? Aaaaaah Ai, isso, tá levantando O que que é isso? O que que aconteceu? Calma, calma, meninas Respira Calma aí, calma aí Vocês quase mataram a mãe de vocês Do coração O que que aconteceu? Respira 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 Conta pra três Um, dois, seis Você não sabe o que aconteceu? O que que aconteceu? O que que vocês viram? A gente viu o velho do saco preto Lá da nossa janela Mas a gente não fez nada A gente não é duvidente Vocês ficaram impressionadas com a história do livro da vovó O homem do saco preto Assim como o Sassu Tererê Agora no banheiro E tantas outras coisas aí São lendas Não existem Mas eu vi banheiro do homem do saco preto Você não viu nada Foi a sua imaginação Que falou isso Você viu, menina? Viu Olha, agora eu vou ao banheiro Fica quietinha aqui na cama Vocês podem ir ao banheiro Solta Você quer o banheiro? Não vai É só minha Sim Você já não vai assim Vai embora Vai embora Ai meu Deus O que que foi? Meu Deus O que que foi dessa vez? O que que foi? Eu vi Eu vi o velhinho E vamos dormir E já tá tarde Ele não vai vir aqui não, né? Deita Ai meu Deus Eu vi Então quem era passando? Põe a almofada na cabeça Quem era passando ali? Vamos dormir Quem era? Não era ninguém Ela era o vizinho Devia ser Mas na nossa varanda? Ai meu Deus A mamãe dormiu Quando a mamãe dorme Ninguém acorda ela Pode cair o mundo Que ela vai continuar dormindo Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É o ventinho preto Vamos esconder a linda Deixa a mamãe dormindo aí Vem linda Vem linda Vem linda Vem Vamos esconder a mamãe Vai ficar aqui agora Já não foi lá Cadê os meninos? Eu acho que ela está lá dela Você ouviu uns gritos? Ouvi Pera da mãe Tô bela Acho que são elas Você ouviu uns gritos? Estou Vamos procurar O que que está acontecendo? Procurar elas Elas estão no saco Você contou mais algum estranho? Do livro da vovó Do livro da vovó? Do homem do saco preto Saco preto? Sim Então é isso O que? Ela está imaginando O que? Vamos esconder Vamos esconder Aqui Quem não vai achar a gente? Bel, Nina Cadê vocês? Meninas Cadê vocês? Você é a menina dele? Tira ele daqui Ele é Ele é Ele é Ele é O velho do saco preto Tira ele Tira as crianças São as crianças Tira ele Tem criança aí? Não É só bolinha Papai É o papai Eu acredito Então é você O velho do saco preto Da lenda Você que pega as crianças No saco Não É bolinha Eu não sou velho não Por acaso foi Isso aqui Que vocês viram Ali embaixo? Sim E na varanda É que eu estou com dor Mais quase Por que que você está com dor? Estou com dor E por que que você está com esse saco? São as bolinhas que eu estava pegando Porque a gente estava brincando Com uma bolinha Então Essa confusão toda Vocês me acordando Por conta da historinha Do livro da vovó Da lenda do homem do saco preto Era só o Papai Eu não acredito papai Você de novo O homem do saco preto O velho do saco preto Não passa de uma lenda Do mundo imaginário Que os pais usavam isso Na intenção de educar os filhos Amedrontando O que é muito errado Porque tem outras formas De educar com amor Então vamos dormir? Vamos Ai que bom que sonho papai Pode fazer uma massagem? Depois de você ter me acordado? Só uma massagem Está com dor Vai ficar querendo Vamos embora meninas Vamos dormir Já com seu quarto Você e você Não Você falou que só hoje Você e você Para o seu quarto Não E você vem comigo Para não assustar mais as meninas Vai logo Anda Chegamos Eba Filha Eu vou te deixar aqui Porque a gente está Dentro do condomínio É super seguro Mas mesmo assim A mamãe sempre ensina Para você Desde que você era bem pequenininha Que não pode falar com estranhos Está bom filha? Está bom mãe Eu não vou falar com estranhos Tchau Pode? Eba Eu vou te deixar lá Nossa filha Não tem ninguém no parquinho Você vai aproveitar todos os brinquedos Eba Mas se chegar algum coleguinha Brinca com o coleguinha Está bom? Eu já vou Tchau Dá um beijo na mamãe Brinca bastante hein Tchau Agora é só a diversão Primeiro você Vai Agora eu Vamos brincar Tem alguém? Não Que legal Meu dia está sendo Ai que estranho Um homem com saco preto Eu velho do saco O velho do saco Ai meu Deus Eu vou embora Ai meu Deus Eu não fiz nenhuma bagunça Nenhuma malcriação Para a mamãe Para ele vir aqui me pegar Conta a lenda Que toda criança peralta O que é isso? Bagunceira Malcriada A gente não é né Nina É bagunceira Vocês são bagunceiras? Não Você tem cara de bagunceira Você Você é? Sim É? Sim Ai parece assustadora Devia se preocupar com um senhor de idade De idade já bem avançada Por aí com um enorme saco nas costas Era o chamado Velho do saco Ai que medo Eu vou embora Menina 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 Será que ele está atrás de mim? Aqui é um pouquinho Nossa Eu acho que eu já desvistei Ai eu acho que eu não estou querendo pegar não Né? Eu estou muito fobada Agora eu vou aproveitar esse balanço Uhul Uhul Pensando bem Eu acho que eu não sei aquele dia Eu desobedeci a mamãe Menina 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 Por que será que ela está correndo de mim? Ai será porque ele está me seguindo? Menina 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 Será o que ele quer comigo? Nossa, está fugindo de mim! Não é melhor, Luís! Ele está vindo ali! Será que tem alguma coisa de errado comigo? Deixa lá, corre aqui antes. Nossa, já brincou demais. Filha! Filha, hora de ir pra casa. Cadê você? Filha, já sei, deve estar dentro da casinha. Ela adora casinha. Filha? Ué, ela não tá aqui. Será que ela foi pra casa? Só pode ir pra casa, né? Será que ela sumiu? Ai meu Deus, agora eu fiquei preocupada. Eu vou voltar pra casa correndo. Ah! Oi! Mãe? Filha, onde você tava? Ô mãe, ô mãe, o que que aconteceu? O velho do saco tá me seguindo. Que velho do saco? Onde? Ai mãe, que velho do saco. Aonde? Ai mãe, que velho do saco. O velho do saco. Que velho do saco? Que velho do saco tá me seguindo. Seu Luiz é um rapaz que cuida de tudo aqui no condomínio. Que velho do saco tá me seguindo. Ele não é o velho do saco. Não. Não, não. Eu nem sou gás. Desculpa, seu Luiz. Eu pensei que você era o velho do saco. Fiz o saco preto. O que é que tem aí, seu Luiz? Folha feca. Seu Luiz mantém essas folhas todas que caem. Ele mantém tudo limpinho. Seu Luiz é braço direito aqui de todos nós, né, seu Luiz? Desculpa, seu Luiz. Eu pensei que eu confundi você com o velho do saco que tava me seguindo. Eu só queria enxergar a boneca. Ah, seu Luiz é um amor de pessoa. Velho do saco não existe. Obrigada, seu Luiz. Vou lá trabalhar. Desculpa. Mas, filha, é por isso que a gente não deve imaginar as coisas e achar coisas sem ter certeza. É. Coitado do seu Luiz. Agora vamos embora. Vamos. Filha. Meu Deus do céu. Esqueci que eu tô esperando uma visita. cabeça de vento. Agora que eu me lembrei, a visita deve ter dado pra cara na porta. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora, filha. Ah, não, mãe. Por favor. Vamos brincar mais. Vamos embora, filha. Eu vou contar até três. Um, dois, três. Vamos embora, filha. Filha. Filha, filha, vamos logo, senão a visita vai chegar lá em casa e vai dar assim, ó, com a cara na porta. Vamos, filha. Vamos embora. Poxa, mãe, a gente acabou de chegar aqui. Sim, mas eu esqueci. Acabou não, a gente já tá aqui há mais de uma hora, duas, três, quatro. A gente tá aqui desde cedo, filha. Ô, mãe, tive uma ideia. Você vai de carro e eu vou de patins atrás. Tá bom. Eu já vou treinando. Mas vai indo agora. Não vai ficar andando aqui não, tá bom? Tá bom. Então tá, ó. Até já. Tô te esperando. Até já. Cuidado, hein, filha. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau. Cuidado. Ai, meu Deus, que cabeça de vento. Coitada da visita. Ai, que cabeça. É bom mesmo que eu chegue na frente, porque ela nem ia reconhecer. E ele me disse que vai trazer um presente pra ela. Ai, minha filha adora presente. Ó, menina pra gastar de presente. Ih, ela vai adorar ele. Nossa. Vamos lá. Uma desnaturada, né? Há tanto tempo que não vê o irmão, vai levar a filha pro parquinho e esquece do bichinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas eu acho que ele não chegou. Vamos torcer, hein. Opa, que sorte. Não tem ninguém aqui. Ninguém. Agora eu vou entrar e esperar o meu irmão. E a minha filha deve estar chegando por aí. Vou entrar. Minha mamãe já deve ter chegado em casa. É melhor eu acelerar o passo. Será que nem é essa visita misteriosa? Tô doida pra saber. Ué, quem tá vindo ali? É o homem do saco preto. Ai, meu Deus. Eu não fiz nenhuma mal reação. Eu não fiz nada. Por que ele tá vindo pra cá? É melhor eu ir embora. Ai, minha filha. Meu Deus. Mãe. O que que ele quer comigo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por que ele tá dando tchau pra mim? Eu nem conheço ele. Eu sei que ele fica com aquele saco preto. E a gente de criancinha lá. Deve estar cheia de criancinha. Eu sou a próxima. Por que? Eu não fiz nada. E a gente vai voltar pra casa o mais rápido possível. Eu só queria andar de patins. Eu nem desobedeci a mamãe. Eu vim assim porque ela deixou. Ai, eu quero ir embora. Cristal. Espera aí, Cristal. Você tá tão rápida. Tem uma coisa pra você aqui, ó. Cristal? Como ele sabe o meu nome? Tem um lugar pra mim aí dentro? Eu não! Eu não! Eu não quero sair. Não tem lugar pra mim. Ah, ela tá correndo muito rápido. Meu Deus do céu. Espera aí. Graças a Deus que eu cheguei. Isso não tinha que ter acontecido. Agora a minha mãe vem com mais devido de profetas pra esse homem. Tô morrendo de preocupação com meu irmão. Ele não conhece essa cidade. Eu já liguei 595 vezes e nada dele atendeu o telefone. Aí aconteceu alguma coisa. Mãe! 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 Não fez que tomei. Eu entrei pelos fogos. O homem tá entrando aqui no nosso terreno. E agora esse homem é doido. Até que enfim cheguei. Que demora. Anda dessa pra ter essa daqui. Ela ainda tá correndo de mim. Ai, que grande pesado. Meu irmão tá se escondendo aqui nesse meio do mato, né? Meu Deus do céu. O que vai ter de mim? Graças a Deus. Ai! Ai! Esse homem é maluco. Ele tá querendo me pegar. Mãe! 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 Espera! Ai! É aqui, né? Cachorrinho pequenininho. Acho que quer defender a casa. Tadinho. Oi, cachorrinho. Oi! Oi, cachorrinho. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Como se não bastasse meu irmão perdido nessa cidade sem dar sinal de vida. A pessoa não sabe se aconteceu alguma coisa. A pessoa tá nervosa. A Cristal não aparece em casa. Eu que não devia ter deixado essa menina lá andando de patins, mas eu sou burra, sou tonta. Foi acreditar que ela vinha atrás do carro, mas passou na casa de alguma coleguinha. Ou então voltou pra brincar no parquinho. Ai, não acredito. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Eu vou atrás dela ou eu fico esperando o meu irmão? O que que eu faço, meu Deus? O que que eu faço? Mãe! Ai, mãe! Mãe! Menina! Cristal! Senta aqui! O que que aconteceu? Senta aqui! Respira, menina! Ai, mãe! Mãe! Um homem! Um homem! Um homem do saco tá me seguindo. Que homem do saco? Não existe homem do saco nenhum, menina! Da onde você tirou isso? Tá com um saco cheio de crianças e falou que tem um lugar pra mim lá dentro, mãe. Falou que tem um lugar pra você entrar e eu não quero. Parou, parou, parou. Sabe o meu nome, Cristal? Foi horrível vindo de patins. Eu tinha que vir com você no carro. Espera aí. Mãe, foi horrível. Ele me seguiu. Ele tá entrando aqui em casa. Hã? O que? Tem um homem com um saco preto entrando, invadindo a nossa casa, minha filha? Tem, mãe. O nosso cachorrinho até latindo. Eu escutei o nosso cachorrinho latindo. Ele tem mania de sair, minha filha. O homem! Sai! 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 Liga pra polícia! Pode ligar pra polícia! Pode ligar pra polícia! Pode ligar pra polícia! Pode ligar pra polícia! Pode ligar! Que que óbvio? Você também tá doida? Ai! Sai! Que isso, menino? Respeta o seu tio, menina! Mãe, mãe, deixa eu te falar. Ele me seguiu na rua e ele falou que tinha um lugar pra mim junto com as outras criancinhas. Você falou que você virou o homem do sapo preto, meu irmão! Irmão! Eu falei que tinha uma coisa aqui pra ela. Não! Você falou que tinha um lugar pra mim. Mas, aliás, quem é você? Quem é você? Ele é o meu irmão? Ele entrou aqui em casa, mãe! Alfredinho! Quanto tempo que eu não te vejo! Hoje que eu vou chorar! Ô, mãe! Ele entrou aqui em casa, mãe! No nosso jardim! Alfredinho! Como você tá diferente! Eu quase que não te reconheci! Você é meu tio! Seu tio? Meu irmão Alfredinho! Você tá me devendo um pedido de desculpas por falar que tem um lugar dentro! Por que você falou que tem um lugar pra minha filha dentro do sapo preto? Eu não falei isso! Ele não falou isso! Ele ficou me seguindo na rua! Você ficou seguindo a cristal na rua, Alfredinho! Ué! Pra enchar a casa, que eu tava procurando a casa! Ele só queria achar a casa! Você queria falar com ela, né? Eu queria falar com ela! Ai, seu tio! Quanto tempo que vocês não se veem! Que emoção! Tava um presente pra menina! Menina! Eu não quero criancinhas! Presente! 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 Ela é assim mesmo! Ela é muito ansiosa! A minha filha fica louca quando vê o presente! De nada! Obrigado! Então, acho que tá tudo entendido agora, né? É! Irmão, por que você demorou tanto? Porque eu me perdi! Você se perdeu! Você veio morar no meio do mato! É! Eu moro no mato mesmo! Bem no fim do mato! Não no mato não! É o fim do mato! Obrigada! Muita vez encontrei ela! E eu fui seguindo ela pra achar a casa! E fica quanto tempo aqui? Um ano! Um ano! Vamos filha! Vamos! Mas antes deixa eu te fazer uma pergunta! Aham! Velho do Saco existe mesmo? Velho do Saco? É! Ué! Velho do Saco é um personagem público que os pais usavam, sabe filha? Aham! Pra educar, digamos assim, crianças mal criadas! Educar? É! Porque eles falavam que se fizer malcriação, fizer alguma coisa errada, o Velho do Saco vai passar e te pegar, te enfiar dentro do saco! Ai! Eu tenho medo dele! É! Eles falavam isso pra criança ficar com medo e não fazer coisa errada, né? Eu não gosto dele! Mas você nem conhece! Velho do Saco não existe, filha! Ai! Que bom! Mãe! Então a gente não precisa se preocupar, né? É! Não existe! Nunca vai ver Velho do Saco! Não precisa ter o menor medo disso! Tá bom? Então vamos! Como assim polícia, mãe? Ué! Polícia! Igual sua avó fez comigo quando eu era pequena! O que ela fez? Ela sempre falava, qualquer coisinha que eu fazia, ela falava, a polícia vai te pegar, menina! A polícia tá vindo, a polícia tá entrando! Traumatizou a criança pra vida inteira, porque eu não posso ver uma polícia que parece que vai me pegar mesmo, que vai me prender! Fiquei traumatizada, morro de medo! Ah! Então é por isso que você tem medo de polícia, né? Sim! Tem muito medo! Vejo uma e sai correndo! Parece que eu sou bandida, mas é trauma de infância! Isso tudo é por conta da vovó! É! Por isso que não é legal ficar falando essas coisas com os filhos que o monstro vai pegar! É! Eu também não acho legal não! Que a polícia vai pegar, que tem homem do saco! A melhor forma de educar é conversando direitinho, não inventando essas treta, né? Eu também acho, mãe! Bom, estamos chegando! Vamos brincar muito, hein? Sim! Uhul! Quem quer brincar aí? Levanta o dedo e dá um brito! Êêêêê! Êêêêêê! Chegamos! E não tem velho do saco, tá, filha? Pode ficar tranquila! Será que aqui tem saci perereia? Eles nascem nos prontos de bambus! Ih, filha! Aqui tem bastante bambu! Ih! A gente tem bambu! Filha, quanto bambu! Deve estar cheio de saci! Ai mãe! Mãe, eu vou correr por aí, tá bom? Tá bom! Eu adoro correr! Tá, eu vou ficar sentada ali no banco esperando. Tá me dando um sono! Eu acho que enquanto ela brinca, eu vou deitar um pouquinho aqui nesse banco. É, acho que dá. Descansar um pouquinho, né? Como é legal! Ai! 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 Ai, eu machuquei meu pé! Ai! Ai, eu acho que eu torci meu pé! Tá doendo muito! Eu tinha que tá correndo mais devagar! Mãe! Cadê a mãe? Tá dormindo! Ai, eu não consigo levantar! Ai, tá doendo! Será que não tem ninguém pra me ajudar? A minha mãe dorme igualzinho na pedra! Mãe! Ai, eu não vou conseguir andar até lá, tá longe! Ai! Moço! Oi, minha! Me ajuda aqui, moço! Você nasceu? Aham! Ô, moço! A minha mãe dormiu e eu tava correndo aí! Eu acho que eu torci o pé! Tá doendo muito! E a minha mãe tá dormindo! Ela dorme igual uma pedra! Vamos lá na enfermaria que eu te levo! Me ajuda, moço! Ai! Ai! É melhor eu te levar no colo, né? É, tá torcido meu pé! Você não consegue andar? Não! Eu te levo na enfermaria e depois a gente fala com a sua mãe! Tá! Ai! 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 Obrigado, moço! Eu pensei que não ia passar ninguém! Ai! Eu te levo lá na enfermaria! Tá! Obrigado! Filha! Filha! Tá escutando os gritos da minha filha! Meu Deus! Meu Deus! O que que aconteceu? Filha, cadê você? Onde essa menina foi parar? Os gritos dela tão... Tão vindo naquela direção! Falei com ela pra ficar por aqui! Tirei um cochilo! Eu durmo igual uma pedra! O que que será que aconteceu? Ah! Meu Deus! Não é que é a minha filha pendurada na carcunda de um homem com um saco preto? Velho! Meu Deus! Olha lá! É um homem velhinho com saco preto! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Não é possível que isso esteja acontecendo! O velho do saco preto pegou a minha filha! Mas eu vou pegar ele! Velho do saco preto! Larga a minha filha! Ah! Vou lá! Ai! Tá doendo! Tá doendo! Ai! 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 Eu vou pegar você! Meu Deus! Olha lá! Coitadinha! Tá gritando! Ela não para de gritar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você é pesada, hein, menina Meu Deus do céu, coitadinha E olha, parece que ela está caindo Da carcunda dele Ele nem deve ter força para pegar a minha filhinha É um velho muito velhinho Olha lá ele Doendo muito Ai, menina Ai, você é pesada, hein Moça, eu não consigo andar Você é pesada, hein Vamos, a enfermaria já está perto Eu não vou assim, não Ai, meu Deus, eu estou com medo de chegar perto Deixa eu respirar um pouco Ai, moça, eu sou tão boninha Ai, 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 estou doendo muito esse pé Vamos lá, sobe Mas uma mãe para salvar os filhos Enfrenta até um velhinho do saco preto Lá vou eu Ai, meu Deus, eu estou morrendo Ai, meu Deus, eu estou morrendo Ô, seu velho do saco preto Olha, o senhor não sabe com quem o senhor está se metendo Larga, minha filha Porque eu vou chamar a polícia O senhor tem medo de polícia? Eu tenho Eu vou chamar a polícia Não, polícia eu não vou chamar não Porque eu tenho medo de polícia Porque a minha mãe me traumatizou quando eu era pequena Eu vou chamar o bombeiro Eu vou chamar, quem que eu posso chamar? A defesa civil Eu vou chamar todo mundo Larga, minha filha Acabei de ter uma grande ideia Eu vou pegar essas falhas aqui E vou jogar bem na cabeça dele Ele vai se assustar e vai largar a minha filhinha Vem, filha Vem, filha Mãe O que que é isso, moça? O que que o senhor velhinho, muito velhinho, quer com a minha filha? Eu não sou muito velhinho, não Ô mãe, mãe, olha Foi você, mãe O velho do saco preto, meu amor Mãe, velho do saco preto Você acredita em velho do saco preto? Claro que não Isso, velho do saco preto é um personagem público Que os pais inventavam pra amedrontar as criancinhas Ô mãe, você me falou no carro que não acreditava em velho do saco preto Mas eu tirei um cochilo, eu sonhei Eu tive um sonho, sonho não é verdade E por que você jogou o aparelha, gente? Porque eu acordei e não vi a minha filha E eu vi ela aqui na sua carpunda E a minha filha tava gritando Por quê? Ô mãe, ô mãe A senhora fica dormindo, essa filha se machucou e você não viu É, mãe, eu tentei te chamar Você se machucou, filha E você? Tem colo de mãe Você não me... você não... Ai, mãe Ai, que garota pesada É, sua filha é pesada, hein Ô mãe, você não me pegou E aí o moço passou e o senhor, o João, o João E aí eu... eu... ele me pegou Eu ia levá-la pra enfermaria E eu tava gritando porque tava doendo muito Ai, o senhor só quis ajudar a minha filha Só E o... e o que que o senhor tem nesse saco preto? Palha Palha Você espalhou a minha palha? Então Que eu tava arrumando Ô mãe, você não escutou eu te gritando Desculpa, filha Obrigada, senhor Velho do saco preto Eu não sou o senhor do velho do saco preto, não Ai, mãe Eu me pegando cola igual o moço Não, filha Obrigada por ajudar a minha filha, tá? Tá bom O senhor é bem simpático Prazer E eu não sou velhinho, não Não, né? Não O nome dela é Jajan Tá? Qualquer dia passa lá em casa pra tomar um café em agradecimento Tá bom Agora a gente tem que ir Ai, mãe, eu não consigo ir andando O senhor pode levar a minha filha na capunda do senhor? Pode Até o carro ali Ah Uhul, tá voando Obrigada, hein, moço De nada Você é bem simpático Se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração e... Tchau, tchau 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 Tchau